Na última sexta-feira, um vídeo de uma perseguição da polícia na Avenida Brasil, altura da penha circular, resultando num tiroteio intenso, chamou atenção nas redes sociais. Uma viatura do 22º BPM, Maré, viu um veículo com os ocupantes em situação suspeita e tentaram abordar, mas o carro abriu fuga e aplicou tiros contra a viatura. Em seguida, saiu da via em direção à comunidade da Cidade Alta, TCP, em Cordovil. Segundo informações, o carro seria de traficantes ligados ao TCP, e estaria um dos chafões do Complexo de Israel, o Peixão, que lidera as comunidades da Parada de Lucas, Cidade Alta, Cinco Bocas e Pica-Pau. Segundo boatos, neste confronto contra a polícia, ele saiu baleado no braço, mas sem ferimentos graves. Pelo teor do confronto, a polícia também estuda na hipótese que tinha traficantes importantes dentro do carro.